Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, otorrino-laringologista do Hospital Ipo em Curitiba. Eu convidei a nossa anestesista Carol, que ela nos ajuda nas anestesias das cirurgias, desde criança até adultos. Mas nesse vídeo, vamos falar um pouco da anestesia em criança, que tem vários pais que tem esse receio, se realmente é perigoso a anestesia, não é, como que é feito esse procedimento, se dói, se não dói. E também, aproveitando, se vocês quiserem ver o próximo vídeo que nós vamos fazer, é sobre anestesia em adultos. Que também, além da anestesia geral, que é mais comum nós fazemos em crianças, mas também é feito em adultos, nós fazemos a sedação anestésica. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a sedação anestésica. Carol, eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade de ter vindo falar com a gente, aceitado o convite. Uma coisa que o paciente quer saber, geralmente eles conhecem vocês antes da anestesia. Tem, existe algum teste de anestesia para ver se tem alguma reação alérgica? O paciente me pergunta bastante disso, você vai poder responder melhor. E também, quais são os exames importantes para serem feitos do pré-operatório? Certo. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde a todos, né? É um prazer ter sido convidada aqui para estar conversando com vocês. Bem, a gente coloca como rotina, até uma determinação da nossa sociedade brasileira de anestesia, né? Que a gente faça uma consulta pré-anestésica com os pacientes, né? É por questão até de conhecer os pacientes, o histórico do paciente e poder programar melhor o procedimento anestésico que vai ser realizado para esse paciente, tá? Bem, aqui como a gente trabalha mais em cirurgia ambulatorial, né? Então, são cirurgias que o paciente faz a cirurgia e vai embora para casa algumas horas depois. São cirurgias de mais baixa complexidade, esse tipo de coisa. Então, geralmente, a avaliação pré-anestésica é mais uma conversa mesmo, né? Então, a gente marca uma consulta, vai conversar com o paciente, aproveitar e tirar as dúvidas que porventura possa vir a ter, né? Do seu filho, do sua filha que vai fazer a cirurgia, né? E olhar alguns exames que são pedidos no pré-operatório, tá? A gente tem como rotina pedir um hemograma, um coagulograma, né? Para ver como é que está a questão, assim, de anemia, alguma infecção em atividade, se tem alguma alteração de coagulação ou cicatrização que possa comprometer a cirurgia ou a recuperação após a cirurgia, tá bom? Mas são mais uma rotina básica. Dependendo do caso, dependendo do paciente, a gente precisa solicitar mais exames, tá? Teste de anestesia ficou com esse nome, mas não existe, sabe? A gente não tem um teste para fazer se tem alergia à anestesia ou não. A alergia a medicações anestésicas é extremamente rara, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de problema com alergia, né? Mas se tiver, eu brinco com os pacientes que o melhor lugar para você ter uma reação alérgica é dentro de uma sala de cirurgia, né? Porque é onde o pessoal está mais capacitado para atuar com relação a isso e reverter algum quadro alérgico que possa vir a acontecer. Né? Acho que seria isso. Perfeito, é. Então, esses exames são pedidos geralmente pelo cirurgião. Eu peço, como ela falou, o hemograma, para a gente ver se o paciente tem anemia ou não, que às vezes é meio comum em criança. Eu peço também, geralmente eu peço a glicemia também, para ver se o paciente tem a diabetes, porque tendo a diabetes pode ter uma diminuição da cicatrização para a cirurgia. E o coagulograma que ela falou. O que é a ideia do coagulograma? É para ver se o paciente sangraria mais do que deveria para o procedimento proposto, tá? Então, Carol, é uma coisa que a gente vê, os pacientes perguntam bastante para mim, é se a anestesia em criança, que a gente faz, se você faz anestesia em pacientes em crianças pequenas, às vezes maiorzinhas, adolescentes, até adultos, mas as mães têm um pouco de medo. Dói anestesia, principalmente em criança, como que é feito essa anestesia em criança? Se é direto no braço? Como que é se puder contar um pouquinho da anestesia em criança? Claro, bem, a gente costuma fazer crianças aqui, a nossa média de idade é por volta dos 3 anos, né? Mas a gente faz criança até mais novinha, crianças até mais velhas, como você mesmo falou, adolescentes e adultos, né? Criança pequena, até seus 30 quilos, então até uns 6, 7 anos, a gente costuma fazer ainda o que a gente chama de uma indução inalatória. O que é isso? A criança vai entrar na sala de cirurgia com a gente, a gente pega um aparelhinho, que seria esse aqui, ó. Então, esse aparelhinho aqui, então a gente coloca essa mascarazinha aqui no rosto da criança, que é como se fosse uma máscara de inalação, bem molinha, não machuca, não incomoda, né? E a gente pede pra ela ficar soprando e ela fica vendo esse balãozinho encher, tá? Aqui dentro a gente coloca um gás anestésico, então a criança vai vendo o balãozinho encher, soprando, soprando, então duas, três respiradas ali, ela já começa a ficar meio tonta, meio sonolenta e dorme, tá? Pelo efeito do gás anestésico que a gente usa, né? Só depois que ela perde a consciência, que ela dorme, que a gente vai puncionar, pegar a veia, deixar o sorinho pingando, pra poder fazer as outras medicações que a gente costuma fazer pra anestesiar, tá bom? Anestesia não é um momento curtinho, só fazer dormir, né? A anestesia envolve todo o procedimento, né? Então, durante a cirurgia, enquanto o doutor Paulo tá focado no procedimento cirúrgico, né? Na área cirúrgica que ele tá atuando, a gente fica do ladinho fazendo todo o restante, né? Então a gente acompanha a questão do batimento cardíaco da criança, respiração, sangramento, consciência, hidratação, né? Tudo isso a gente fica manejando, né? O anestesista, ele é um médico formado e especializado em anestesia. Então, dentro da formação médica, mais a especialização em anestesia depois, né? Então, a cirurgia dura o tempo que tiver que durar, né? Depois que termina a cirurgia, a gente reverte essas medicações que a gente faz. Então, demora uns 10, 15 minutinhos mais ou menos pra acordar. A criança ainda fica em observação na sala de recuperação, que é uma sala anexa que a gente tem no centro cirúrgico pra gente ficar controlando mais de perto o paciente no pós-operatório imediato, né? E assim que tiver tudo bem, a gente achar que a criança tá em condições de ir pro quarto, a criança vai pro quarto pra ficar com os pais. É, uma coisa importante é isso. A equipe que nós temos é preparada pra atender qualquer idade, principalmente em crianças. E os médicos que têm essa afinidade com as crianças é importante, porque a criança realmente tem medo, os pais têm medo. Uma coisa que eu sempre peço pros pais, não demonstrar o medo, que isso aqui é difícil pra criança. Se demonstrando esse medo, consequentemente, a criança vai ter mais medo ainda, vai chorar, deve ser um pouquinho mais traumático pra ela. Então, se os pais ficarem um pouquinho mais tranquilos, nos ajudam também, porque a criança vem mais preparada pro centro cirúrgico e, consequentemente, o pós-operatório vai ser melhor também. E isso é importante, né? Quando isso exista, pra nós, é o principal amigo nosso na cirurgia, como ela falou, é médico também. Ela fez mais três anos de especialização na área. Isso é importante, porque a gente tem o conhecimento de ajudar um ao outro. E essa amizade que nós temos, essa cordialidade entre as duas especialidades, é importante pra fazer realmente o bem para o paciente que teve uma necessidade cirúrgica, que às vezes um tratamento medicamentoso não pôde ser solucionado. Carol, então eu queria agradecer a oportunidade de ter falado com a gente. Acho que muitos pais têm essa dúvida, né? Então, lembrando que a orientação também de dieta, que é o jejum, sobre a roupa, como que vem da roupa, geralmente é o hospital que orienta isso aí também bastante, né? Durante o internamento, isso é importante, o jejum também, pra criança. E no próximo vídeo, nós vamos aproveitar agora e falar sobre anestesia em adulto, principalmente a sedação anestésica. Algumas cirurgias é indicado a sedação anestésica. Obrigado, Carol, e até o próximo vídeo. Até isso.